O dia da consciência negra deve ser sempre, não apenas para o negro, mas para todos os brasileiros, um dia de alegria. De alegria porque é conscientização em processo. Isso que Paulo Freire considerava o núcleo, o fundamento do processo educacional. Portanto, é um dia não só comemorativo, é um dia educativo.